Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Agora está decidido que minha equipe do momento vai ser Chrono, Djanus e Ayla Eu botei de equipamento o seguinte Eu estou com taxa crítica de 70% Com certeza eu vou estar usando nisso Eu estava sem nenhum outro capacete que fosse me dar imunidade a tudo Então eu botei isso aqui Eu tinha até uma roupa, mas entre essa aqui que aumenta 3 de velocidade mais 3 de força Eu preferi essa para o Chrono E também botei o Brinco de Prata que vai diminuir metade, vai cortar metade do uso de mana E pô, no Magos que usa mais magia ainda, eu botei 25% Então eu tipo, ele usa um quarto da parada Botei essa Maduro Dragão meio que mais de onda mesmo Mas pô, ele ficou bem forte E é um novo escuro para dar imunidade E essa aqui, tipo, pô Ninguém sabia disso aqui, né Às vezes isso aqui, pô Fazer uma build onde meus personagens ficam mortos o tempo inteiro E eu fique batendo só com o Djanus pode ser uma bala interessante Não sei quão bom seria isso, né Mas parece que é bom E para a Ayla eu deixei o Chapéu Protetor para dar aquela imunidade maneira Aumentar a defesa mágica, contra-ataque Ela tá com nenhuma coisa adiante, né E essa vai ser a equipe que eu vou seguir Porém, eu tenho uma coisa que eu quero fazer Que tipo, eu tô o jogo inteiro acumulando essas pilas Eu tô com, tipo, 15 de força, 18 de magia, 7 de velocidade Então eu tô no objetivo do Pimp My Crono Eu vou deixar meu Crono, pô Mais absurdo possível Eu vou usar todos os meus pontos nele Porque, querendo ou não, ele vai ser o personagem que eu vou mais usar Geralmente eu tento dar mais foco para os outros, né Para os secundários, principalmente a Luca Mas nesse caso eu quero deixar um Crono, assim Abismadamente forte E com muita magia, cara Ele vai ficar, pô, vai subir muito dando no miner dele E um dos outros motivos muito grandes que eu tô usando a Ayla no meu time É porque eu quero que ela, é... Eu quero que ela roube coisas Tem muita parada maneira para roubar no lugar onde eu vou estar Vou botar um ponto nele Pô, só vou exatamente a quantidade que eu preciso Para deixar eles com a velocidade no máximo Então, ó, grupão rapidão, muito bom E vamos entrar no Pessário Negro O que é isso, galera? Para aí O bom que se não me engano, essas bolinhas dão uma XP, tipo, muito boa Ai, caraca, dois mil e tantos XP Para usar um Fire 2 Tá ótimo Opa É a rainha Tolos Vocês ainda não aprenderam a lição? Nós somos imortais Devemos viver para sempre com Lavos Que se alimenta desse planeta no interior Agora descanse e ganha força Mas em meros mil e quatrocentos anos Ele irá emergir para chover destruição sobre a terra E se coroar o rei O Pessário Negro é o caminho que leva a Lavos É o conduto pelo qual o nosso ilimitado poder flui Enquanto o onipotente Lavos reinar Seus sonhos serão todos em vão Opa Já meteu o somãozão Bichão feio número um Sacrifique-se para Lavos E preencha o único propósito deixado a você Mó-há-há-há-há Vamos que vamos Cara Pô, aí, viu? Essa parada não vai pegar em ninguém Eu acho que tem que bater nisso aqui Não sei Eu vou usar meus blocos mais fortes com eles Vamos ver o quanto está tirando o bom inerdo do comandante Aí Desgraçado, hein? Eu acho que eu fiquei um pouco forte Tá bom Vamos seguindo aqui No lugar onde eu vou estar um pouco overpower ainda Vamos lá Vira a carinha aí Para bater Ah, nem sabia que ele podia dormir Ah, é, né? Ele só não pode Ele pode dormir Você não pode ficar confuso Mas assim O principal motivo De eu ter o dado contra ele É para botar ele na minha Pokédex Eita Deu um travadão ali louco Como isso aqui vai lidar com esses bichos Será que vai dar Deu bom Eita Esses aí eu não posso usar golpe de Golpe de raro Eu vou usar frenese Eu vou usar chute dripple E com você eu vou usar fogo 2 Deu certo Deu certo Pô, eles dropam coisa muito boa, cara Tipo, o tempo inteiro dropando LX Tipo, caraca, mano Tá aqui Vamos ver como é que vai sair o seu matéria Pô, ele vai dormir, cara Vocês morrem também? Não Não Tão visto mais de 2.000 HP Enquanto isso Pronto Tá parado no tempo É, faltou bem pouco Tá morrendo Ok, vou aproveitar que estou aqui Para usar um abrigo Não existe nenhuma maneira de economizar mais do que um abrigozinho Ok Ok Oh, que que é isso Ah, tá São as paredes Putz, usei frenese Eu piquei errado Com esse golpe eu acho muito maneiro, cara Tipo, desde a primeira vez que o Nagus usa isso contra a gente Eu fico, cara, que golpe da hora Show Ou mais, que isso Vamos ver o Luminar, como é que isso sai Ah, se você chegou nessa parte do jogo E tá faltando habilidade Luta contra esse camarada aqui Só que tipo, foca em derrotar os olhinhos pequenos Que os olhinhos pequenos eles dão tipo, acho que é 50 ou 100 cada um de TP Então é tipo Rapidamente você consegue todas as habilidades que estão te faltando aqui, sabe Tipo, claro que você tem que matar eles rápido, né Para poder Ganhar as paradas Mas Mas Caso você já tenha todas as habilidades Eu até aconselho tentar Tipo Desviar deles o máximo possível Será que dá pra tirar isso aqui? Ah, que desculpa Desgraçado O que é isso? Para mim o Conte é 70% de chance de crítico Para mim 70% é muito próximo de 90% Ou de 100% Na real até eu conseguiria subir mais ainda A chance dele de gritar, mas Sinceramente não vai me servir de muita coisa no momento Então Não vou dar tanta importância assim Como que ele gila com esse cara aqui na porta? Ah, tem que lino bem Ah, o crítico O do Crono está mais forte do que o da Island Isso é bom Ah, tem que usar para matar aquele bichinho Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar então você para usar o buraco nilão Até agora Eu acho que se eu usar Ciclone E ela vai ler mais ou menos Só que pô Estava mais perto de a gente clicar no Luminé É, eu fui com ele velho Galerinha upando Coisa linda Olha lá Telesportes Bom que vamos Resolvido Resolvido E aí Vem E aí E aí E aí E aí Cê E aí E aí E aí E aí E aí Será que tem mais batalha nesse elevador? Eu acho que não, é, não tem não. Ops. Pô, bem silenciosa essa batalha, né? Tipo, os golpes não tão do nada e não fazem som. A Alice, se eu não me engano, se você for muito pro canto vai summonar mais desse bicho? É, não é do meu interesse. A Mega de X. Por exemplo, Gil. Aqui não tem nada. É, eu tava em dúvida no que iria aparecer aqui, então fiquei curioso. Tava achando que podia ser algum monstro que eu não tinha enfrentado ainda. Pô, esses carinha já aguentam pra caramba. Pô. Ridículo. Bom, merecido. Acho que uma dessas eu vou ter que fazer. Só pra garantir a batalha com essas cobras. É, se eu não me engano, igual várias cobras que tem por aí, tem uma parada legal que você pode fazer. Quando você ataca uma, ela meio que fica querendo recuperar o HP, aí vai lá e suga a parada de outra. Até meio que não ter mais nenhuma outra. Então, aí ele vai atacar você. Ah, ok. É, você cortou essa batalha muito chata. Pô, esse bichinho roubando o MP o tempo inteiro. Mais desse caceta. Ok, é... Tá, tem dois lados aqui. Um lado tem um emblema mágico, que eu acho que é Magic Seal. Se eu não me engano, pelo outro lado é mais fácil de passar sem arrumar a batalha, então... Não é. Resolvido. Nesse outro canto aqui, mesma coisa, só que deve ser uma batalha um pouquinho diferente. Aqui, galera, tem uma coisa muito importante. Peraí, na real... Será que esse chapéu protetor... Aí, é exatamente o que eu tava precisando. Pronto. Agora... O Crono tá lindo. Vamos mudar a rapidez. Mega Elixir. Enfim... Aqui tem várias coisas que você pode fazer. Primeiro... Com esse aqui, você pode comprar ou trocar ideia com ele. E esse aqui, se você trocar ideia com ele, você vai... É... Ser... De olhar do fora do navio. Do lá pro início. O navio não. A nave espacial, sei lá. Que merda. É... Então, o caminho, você tem que falar nessa porta aqui que você libera a passagem. Eu vou... Como sempre... Me preparar. O que mais vai estar vindo acima de mim. E ir salvando, né? Também. Tipo, acho que a última vez que eu salvei... Olha só, o Crono tá com 53 de level. Agora tá 57. É... A galera... Leurou um pouquinho, né? Então, é isso. No próximo episódio, eu vou estar continuando, seguindo a Black Homem. Então, até o próximo episódio. É... Nóis!